Em algum momento da sua vida você com certeza já ouviu falarem que o Messi tem autismo. Mas até que ponto isso é verídico? Ou melhor, isso é verídico? Vamos descobrir nesse vídeo, mas antes peço que deixe o like, se inscreva no canal e ative os sininhos para receber notificação de todos os vídeos. Então vamos saber se isso é real ou barça. Brincadeira, sou péssimo em piada, se é real ou fake. Então vamos para o vídeo. Lionel Andres Messi Coutini é um jogador argentino de 36 anos, nascido na cidade de Rosário. Aos 7 anos, em 1994, jogando pelo News Old Boys, na cidade de Rosário, Messi foi descoberto por um olheiro do Barcelona, da Espanha, onde aos 13 anos faria sua estreia em solo europeu. Bem, o resto é história. É inegável por todos nós a capacidade e inteligência e qualidade que o nosso querido E.T. possui. dentro das quatro linhas, porém, muitos fãs de futebol ligam o fato das habilidades fora do comum do argentino com o autismo. E isso ficou ainda mais forte no ano de 2013, quando ocorreu boatos de que Lionel Messi havia sido diagnosticado com o autismo. Tudo isso orquestrado e tendo como propulsor dessa fake news, o jornalista Roberto Amado havia publicado que Messi tinha sido diagnosticado e publicou um texto que tinha como título o seguinte Como o autismo de Messi ajudou-o a ser um gênio. Amado compara o jogador com o personagem Raymond, do filme Ryman, uma das primeiras obras de Hollywood que retrata um personagem autista. Em resposta a tudo isso, o pai de Lionel Messi desmentiu tudo e explicou a situação. Explicou que Messi tinha apenas uma deficiência hormonal. Citação que foi confirmada e explicada pelo médico Suárez Sten, que acompanhou o caso do argentino de perto. E disse, Lionel nunca foi diagnosticado com Asperger ou qualquer outra forma de autismo. Mas e aí, torcedor, se concorda ou não com as afirmações de Amado? Ainda duvida? Ou pra vocês isso não passou de uma grande balela? Enfim, vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Valeu, falou e até o próximo vídeo de curiosidades.